Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 87 processos na terça-feira, 25 de janeiro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e o Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe o trabalho do TCM nas redes sociais e no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.